Você tá brincando comigo? Três, dois... Depois que ele congela, eu coloco nesses saquinhos assim, ó. Ó o que o papai tá aprontando. Olá! Começando mais um vlog. Hoje é sexta-feira. Sextou, estou indo gravar podcast. Pra você, já é pós-almoço. Eu já fui pra terapia, já gravei um negócio em casa. Não fui treinar, vou treinar mais tarde. Não fui ontem, mas hoje eu vou, à noite. E tô indo pra gravação com o meu look de hoje. Tá frio hoje. Aí antes de sair de casa, eu sempre... Quando a gente tá acordada, óbvio. Eu sempre dou tchau pra ela. Às vezes ela chora quando eu saio, às vezes não. Mas eu sempre falo tchau, filha. A mamãe tá saindo, a mamãe tá indo trabalhar. Daqui a pouco a mamãe volta, mesmo que ela vá chorar. Porque ela precisa se acostumar. Que eu saio e que eu volto. E, né, a mamãe tá indo trabalhar, tal. Ela tem que entender. Às vezes seria mais fácil sair escondido. Opa, eu cortei errado. Seria mais fácil sair escondido. Mas eu não acho certo, né? Não é o certo. Então, eu sempre aviso. Ó, tô indo, tô saindo e tal. Agora ela tava almoçando. Então, ela meio que... Eu brinquei assim. Tchau, meu amor. Ela ficou de boa. Mas é isso. Tem que ir. Tem que acostumar. Vamos que vamos. E hoje já é sexta. Amanhã já é final de semana. Graças a Deus. E falar, gente, que essa semana foi intensa. Eu tive podcast segunda, quarta e sexta. Gravação. E através de São Paulo. Eu levo uma hora. Mais de uma hora, na verdade. Pra chegar lá na gravação. E depois mais de uma hora pra voltar. Hoje, que é sexta. Eu vou voltar bem num horário ruim. Eu nem sei quanto tempo eu vou levar pra voltar. Mas vamos que vamos. Você tá comendo danoninho? Danoninho saudável? E você gostou? Você gostou? Fala, é, gente? É inhame com morango, meu danoninho. Ai, que gostoso. Que gostoso. Tá totojo? A minha arteirinha. Bate aqui. Bate. Pão, pão, pão. Ei. Vem aqui até a mamãe. Vem. Gigi. Cuidado aí. Vem cá. Ó. Vem cá. Vem. Vem com a mamãe. Tem esse aqui pra você se apoiar. Isso. Se apoia aí. Vem gatinhando. Isso aí. Fala, eu ainda engatinho, né, gente? Eu ainda não sei andar. Eu só fico de pé. Mas a gente tem que ir treinando. Daqui uns meses deu pra andar. E ó, já veio e já levanta. Ela não quer ficar sentada. Você vai ficar de pé? Vem em cima da mamãe. Eu acho que eu tenho o que você quer. Ela tá subindo em cima de mim. O que você quer? O que você quer? Fala, mamãe ficou fora gravando ontem. E hoje eu quero meu TT e meu colinho. Né? Você quer TT? É. É. É, TT? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou... Ui. Não cai. Eu vou mostrar meu peito pra ela. Vocês vão ver a cara dela. Tá vendo o sutiã? Ó, já tá vindo pra cima. Nem ia abrir ainda. É isso que você quer? É isso que você quer? TT? Você quer TT? Já desce o toque, tava na mão. Vem, então, é TT. Cadê a Gigi? A Ju! Cadê, cadê? A Ju! Oi! Oi! Eu tô te vendo por baixo agora. Eu tô te vendo por baixo. Ela tá fazendo graça. Ai, Ju! Agora eu tô te vendo por cima. Oi! Oi! Ai, Ju! Oi! 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 Ai! Oi! Ela tá ali no chiqueirinho pra gente comer. Porque ela já comeu faz um tempinho, né, amor? Uhum. Aí, a gente tá jantando e ela tá ali, fazendo graça. Banho tomado. Nossa, meus cílios, tudo... Depois do banho. Gigi também, também, acabei de dar banho nela. Ele tá terminando de trocar. E aí, vamos pro TTzinho. Ai, gente. Ela precisa dormir essa noite, porque eu tô muito cansada. Cansada de... Ela tá acordando bastante. Não bastante. Tem noites piores, mas ela tá acordando toda noite. E eu tô indo dormir tarde também. Hoje eu não vou dormir tarde. Não vou fazer esse erro. E a semana foi intensa, né? De gravações e tudo. Amanhã eu ainda queria gravar umas coisinhas. Mas, enfim. E chegou uma comprinha minha do Mercado Livre. Todo dia chega, na verdade. Alguém tem que bloquear a minha conta no Mercado Livre. Eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha. Vou abrir aqui, ó. Junto com vocês. Comprei uma garrafa da Kolda. Térmica. De aço hermética. Térmica. De aço inoxidável. Total de 960 mil. Praticamente de um litro. Branquinha. Essa é a minha compra. E eu gostei que ela tem essa tampa assim, ó. E fica presa, sabe? Você não tem que tirar. E você deixa aqui assim. E toma. Bonita a garrafa branca. E ela mantém a temperatura tanto gelada quanto quente da bebida. Top. Vamos entrar aqui para a gente ver a mamãe. Olha a mamãe. Bom dia. Entra. Ih, você entendeu isso? Entra. Aí. Aí. Olha a mamãe. Ela tá fazendo isso sozinha? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Você tá brincando comigo. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Tudo bem? Tá vendo, mamãe. Eu tô mudando com a porra aqui. Eu tô chocada, filha. Tá bom, tá bom. Vamos pra lá. Vai, vamos embora. Isso. Segura. Força. Isso. Isso. Eu não acredito. Ai, eu vou cansar. Mano, eu tô andando na sala toda. Nossa. Eu tô trabalhando na sala. Mano, eu tô putulada e veio de lá até aqui. Filha. Ei. Você quer ver a mora? Filha, eu tô chocada com você. É? É? Você tá muito mocinha. Gente, eu tava dormindo. O Leandro tava com ela há um tempão na sala. Aí eu escutei ele falando assim, vamos lá acordar a mamãe. Aí eu falei, ah, vou filmar, né? Fiquei com o celular a postos, mas eu não sabia que ela tava filmando. Eu não sabia que ela tava vindo andando. Andando com apoio. Com apoio dela. Andando com apoio, filha. E em gatinha, que é uma beleza. Vai ter que parar, porque o papai parou aqui. Não sei o que aí, menina. A câmera tá aqui, ó. Olha você. Olha o rostão. Tô bem de perto. Olha essa carona aí, linda. É lindinha, lindinha. Olha essa carona, linda. Amor, nossa filha tá crescendo. Tá. Dá um beijo. Ai, lindinha de história. Ai, Gigi. Parabéns. Tá com a quinta. E... E... Dá um beijo. Dá um beijo, né, mamãe. Ei. Ih, gostou do meu cabestado. Dá um beijo. Parabéns pra Gigi. Oi. Gente, aproveitei que a Gigi tá dormindo no colo do Lê. Tomei um banho. Sequei o cabelo aqui. Vou fazer uma make rapidinha. Vou cachear meu cabelo. Arrumar meu cabelo. Aqui a gente tem, hoje é tarde, um chá de bebê. Barra chá revelação da família do Lê. E eu também queria ver se eu consigo ainda gravar um videozinho antes. Então vamos ver. Então eu vou fazer minha make aqui. Tomei um banho. Pronta, maquiada e vestida. E já gravei look de comprinhas. De looks. Vídeo de looks de comprinhas. Enfim. Agora eu vou almoçar. Daqui a pouco a gente tem que sair. Agora ela não anda só com o andador. Ela aprendeu a arrastar a cadeira, gente. Sai, empurra que nem estava fazendo. Deixa eu desencostar ela dali. Ó, ó, ó. Andando com apoio, né, filha? Empurra. Gente, eu não sei lidar. Não sei, não sei. Não sei lidar com você sendo assim, crescendo. Se desenvolvendo. Aprendendo coisas novas. Um dia está vindo a tia do outro, está andando. Mamãe não está preparada. E a cara, né? De feliz de estar fazendo arte. Arte não, né? De estar andando. Você está feliz, filha? Gigi. Gigi. Aí você cai, cuidado. Gigi. Olha para a mamãe. Você está feliz? Que você está andando? Segurando nas coisas? Fala, é uma das fases do andar. Aqui eu vou empurrando as coisas. Depois eu vou começando a pegar equilíbrio sozinha. Mas, gente. Pode. Vem para cá, meu amor. Para o seu quarto. Gigi, não. Vem para cá. Eu vou pegar. Gigi, eu vou pegar. Gigi. Não, aí você machuca o dedo na porta. Vem cá. Deixa eu fechar esse quarto. Espera aí. Vem para cá. Vem. Vem. Vem para o seu quarto. Vem. Vem para o seu quarto. Vem. Vem. Vamos cansar. Vamos trocar de look? Tirar o pijama? Vem. Separei uma roupinha para ela aqui, ó. Essa aqui. Da Minnie. E aí eu vou ver se eu vou colocar esse tênis. Mas eu queria ver se esse daqui já dá para usar. Acho que ele está um pouco grande ainda. Mas ele é tão lindo, olha. Molequinha. Chegou? Chegou! Aí não. Não é a luzinha do seu quarto. Chegamos aqui no chá revelação. E, gente, eu olhando se estava sem filha. Por quê? Porque a gente é de criança aqui. Aí a nossa filha está lá, ó. Com a Lari. A tia está cuidando. As tias estão cuidando da Gigi. Bom, está na hora da revelação. Baixar aqui, filha. A gente quer agradecer a todo mundo por ter vindo. E a gente quer dar duas anacinhas. A gente quer agradecer a Fernanda por ter o meu trabalho. Ah! Então a gente quer tirar isso aqui para o filho. Aí eu vou te dizer. Não, roxinha. Sem chorar. E a gente quer chamar a Fernanda por ter vindo. E a Fernanda por ter vindo. E a Fernanda por ter vindo. Ai, tu sei quem é. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Mas fica aí os dois e lê. Dê o cartãozinho os dois. E dois horas. Vai. Dê o cartãozinho. É pra ler o cartãozinho. É aqui, ó. Vai! Oh! Você pensa. Uuuh! Mengada. Tu Всё me deu, ó. Eleffaz meём. Filhadinho. Pronto! Vem, pere! Dez! 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 Seis! Cinco, quatro, três, dois, um. Menina, 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 menina. Gente, voltamos. Ai, o meu look. Gostei muito do meu look hoje. A Gigi tá jantando, já esquentei a comida dela. E aí eu tava vendo que tem várias frutas que tão meio que pra estragar. Tipo, melão, abacaxi. E são frutas que a gente tá usando mais pra fazer o suco. Então, ó, eu vou pegar esses abacaxis e vou colocar pra congelar. Melão também. Olha como que eu faço, peraí. O melão, eu coloquei ele num prato. Aí eu deixo ele congelar assim. Depois que ele congela, eu coloco nesses saquinhos assim, ó. Igual a gente faz com as comidinhas da Gigi ali também, tá vendo, ó? Ali é a mandioquinha. Congela separado e depois coloca no saco. Porque senão fica tudo grudado se congelar junto. Alguém aqui já jantou. E aí eu já preparei a bolsa dela pra amanhã. Porque a gente vai sair cedo na filha. Já separei o look de amanhã dessa garota. Que amanhã, conta pra galera. A gente vai num rolê de carro antigo. Lá no interior que seu pai quer ir. E a gente vai junto, né? Só pra sair de casa um pouco. Fala, hoje eu brinquei com outras crianças. Lá no Chá Revelação. Né? Cadê a Gigi? Achou! Caiu. De cara. Faz bichinho. Gigi. Bichinho. Ela tava dando aqui pra baixo. Gigi. Faz bichinho. Ui, já aprendeu, né, meu amor? Gente! Consegui fazer o Leandro assistir House of the Dragon. Ele assistiu um episódio e meio ontem. Aí a gente precisa terminar. Tem mais dois episódios e meio pra ele assistir. Teoricamente, o último, o quarto, ele assistiu o domingo passado com a gente. Mas sem ter assistido os outros, né? E aí amanhã sai episódio novo. Porque eu quero que ele assista comigo. Mas aí ele tem que terminar de assistir os rolês, né? Pra acompanhar a série. Ah, e aí eu tô assistindo também Anéis de Poder, do Senhor dos Anéis. Aí o episódio que saiu sexta, eu assisti metade. Aí eu tava tentando assistir hoje de manhã, de tarde, sei lá que horas que era. Só que a claridade tava... Não tava conseguindo enxergar nada na TV. E também a gente tava brincando pra lá e pra cá. E eu parei. Pra terminar esse episódio. Bom dia, domingo! Bom dia, domingo! Alguém tá animado aqui, ó. Que vai passear. Tá descabelado aqui. Tudo bem, sai por touca. Estamos indo pro interior. Pra um rolê de carro velho. Carro antigo! Carro velho, velho. Tava cantando pra regi. Vamos ver um bando de carro velho. Um bando de carro velho. Explica o rolê do evento. Não sei qual que é o rolê do evento. Eu só tô... Eu não sabia, é o evento que não foi organizado. Ah, é? Nem sei, eu só tô indo. É um rolê lá em Santa Bárbara do Oeste. Que o primo do Lê, que faleceu ano passado, organizava. Eu não sabia agora o que eu tô falando. Porque o Lê não me falou. Pra mim, eu só tava ainda no rolê. Não, era o evento que eles faziam todo ano. Ah, agora eu entendi. Que é o grupo dos Fuscos, onde o pessoal arrecada alimento no final do ano. Que faz a entrega do Natal, que a gente participou. Essa galera que fez de mim, né? Ai, o Gigi, tá indo. Ai, tá mó friado. Eu tô levando touca, ela tá de pantuca, meia calça. É, mas vai esquentar. Nossa, que tá bom. Que carinho gostoso. Bom, chegamos no interior, né, filha? E aí, minha mãe, agora a gente trocou. O Leandro foi pro Fusca. E aí, minha avó e minha mãe tão aqui. Só que a gente parou no mercado, porque tem que comprar aquilo de alimento não perecível pra levar pra entrar no evento. Aí, tamo aqui esperando dentro do carro. O Gigi já tá cansado de ficar no carro, né, filha? Tirei ela aqui um pouquinho. Aí, agora daqui é pertinho, ó. A gente tem que ir pro evento. E aí, bora ver os carros velhos. Aí o Fusca vai entrar no rolê lá. Chegamos! O Fabi já tá aqui com a Gigi no carrinho. Bonitona. Um monte de Fusca aqui. Show de bola. Um monte de barraquinha. Nossa, cara, tá grande, hein? O evento tá bem legal. Tuta merda. Encontro de veículos antigos. É, o Papi é o Papi ali, ó. Encontramos o Papi. Olha o carro do Papi aqui, ó. O carro do Papi já está estacionado já no lugar. Olha lá, hora do almoço agora. Na verdade, acabou de acabar, né? Não, não. Não, mas comeu bem até. Tava cheio, quase cheio o potinho dela. A Gigi tava comendo. Chega, mamãe. O Fernando já tá lá. A gente agora tá fazendo uma boquinha. Pedimos hambúrguer. O que vocês pediram? O que vocês pediram? Macarrão. Macarrão. O hambúrguer tá bom? Tá. Tá gostoso. É um smash da hora. E o Papi foi pegar o macarrão pra elas. E aí, filha? Tá com o boné do vô? Roubou o boné do vô, porque aí tá muito sol, né? Ixi, enxergatado. Olha o que o papai tá aprontando. Colocou a nenê com as pernas no polante. Dá uma buzina com a barriga. Dá uma buzina. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Voltamos pra casa. Eu já tô de banho tomado. Gigi também já tá jantada, né, filha? Já dei janta pra viver. Enquanto o papai foi no mercado comprar uns negócios. E, gente, eu não filmei muito lá no evento, porque eu fiquei mais com a Gigi sentada na praça de alimentação, porque tava muito calor. Cês não tão entendendo. A gente saiu de São Paulo. A Gigi tava com meia calça, meia. Aí uma calça por cima. Uma botinha, tipo, pantufa. Blusa de frio. Um casaquinho. Eu ainda ia colocar outro casaco e toca quando chegasse lá. Eu também fui com um casacão, não sei o que. Aí chegou lá, tava um sol de rachar. Sério, o Leandro tá todo queimado de vermelho. Tava muito sol, muito quente. Muito, muito quente. Aí eu já arranquei a roupa da Gigi no carro. Já arranquei a minha calça, calça, sei o que. Coloquei uma blusa mais de boa, uma calça normal. Tirei a meia, coloquei... Mano, deixei ela de boinha. Eu também ainda levei uma blusa ainda bem. Troquei, coloquei uma blusa de manga curta. Mas tava de coturno. Mano, calor, né, amor? Doideira, mano. Doideira, muito quente. E aí o Leandro foi no mercado comprar uns negócios. E já comprou um japinha pra nós... O que você tá aprontando? Ele é bonzinho. Nossa, no choro? Você vai querer. Pô, mas nesse negócio aqui vai... É, ele é rasinho. Aí ele comprou um japa pra nós comer. A Gigi já comeu, aí ela tá aí pra gente conseguir comer. Ó, escorregou tudo ali, ó. E eu vou mostrar pra vocês um rolê malandro que eu fiz. Não, para, para. Eu fui muito... Muito menina. Muito menina, não. Eu fui muito malandra. Eu tô fazendo vlog com o celular. Aí eu queria um tripé que eu pudesse só encaixar o Pop It Sockets. Deixa eu mostrar se o celular tá aí. Tá. Tá vendo isso aqui, ó? Eu queria um tripé que eu pudesse só fazer isso aqui, ó. Tchuk. E tchuk. Põe e tira. Aí eu comprei esse, que é um tripé do Pop It Sockets. Só que ele é assim, dessas garrinhas. E aí você põe ele de pé com o celular, ele tomba. Ele não aguenta o peso. Aí eu tentei encaixar isso em outros... Ele não tem encaixe, né? Mas eu tentei prender com as perninhas em outro tripé, ele fica bambu. Aí, vendo isso, eu tive uma brilhante ideia. Montar o meu próprio tripé. Eu comprei um suporte de carro pro Pop It Sockets, esse negócio pretinho aqui, ó. É o que você gruda no carro com uma fitinha atrás, dupla face. E você encaixa o celular aqui. Aí, essa outra pecinha é uma pecinha de pôr celular. Só que eu acho ruim ela de prender o celular. Porque você estica aqui, ó. Estica. Põe o celular. Mas eu acho ruim. Ela já é pra tripé, tal. Mas aí, o que eu fiz? Peguei isso. Encaixei no meu tripézinho. Mas eu também posso usar esse mesmo negocinho pra pôr no tripé grande aqui. Porque ele é de rosca, então dá pra usar. E nele mesmo, eu grudei o negócio, o suporte de carro. E aí, gente. Olha isso aqui. Se não é vida. Eu ponho o meu tripézinho aqui na mesa. Pá. Vou patentear, né? Aí, eu tô aqui com o celular. Eu venho aqui. Venho aqui, ó, no suporte. E só faço... Pronto, começa a gravar. Quero gravar selfie de pé. Ou ao contrário, enfim. Vira. E isso aqui, não quero mais gravar. Não, gente. Não, sério, amor. Eu sou muito orgulhosa de mim. Para tudo que eu tô muito orgulhosa. Quer ver, ó? Vou sentar aqui na mesa pra nós jantar. E ó, ó. Pronto, vocês estão aí. E eu ainda tenho ajuste no meu tripé. Mano do céu. Eu fui malando, né? Fude. E a Gigi lá atrás, ó. Tá brincando sozinha. Deixa eu babar. Mano. Oi. Conta aqui. O que que você tá achando de... A gente acabou de assistir o episódio novo de House of the Dragon. O que que você tá achando? Da hora. Babado, né? O bolo tá pegando fogo. Babado com a pessoa gritaria. E ó, o Leandro não acompanhou o Game of Thrones. Não. Assistiu os quatro episódios nesse final de semana. Nossa. E aí, hoje, assistimos o quinto. Tá tudo orando. Aí, acabou. Olhar, não. Acabou assim, ué. É sempre assim. Agora, só domingo que vem. Mais um episódio. Quero ver. É, também, né? Eu gosto. Eu gosto de ficar assistindo um por semana. Eu gosto quando libera a série inteira de uma vez. Você é maratona em dois dias. E é isso, sabe? Sabe o que é pior? Quando acaba a temporada, demora mais de um ano pra eu sair outro. Pelo menos essa, saindo um por semana, você dá um gostinho de mais tempo. Gente, enfim, é isso. Encerrando o nosso vlog por aqui, final de semana também. O Leandro, animadão ali, ó. O Leandro filmou mais pra vocês, pro canal dele, né? Do rolê do Fusca e tal. Do Fusca não, né? Dos carros. Eu não mostrei muito aqui, mas ele mostrou lá. E é isso. Hoje foi um calor absurdo, mas foi bom. Nosso final de semana foi isso aí. Teve muitos eventos. Muitos rolezinhos. Saindo bastante de casa. E mais uma semana vai começar, galera. Deixa o joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Tchau. Oi, tchau. Há um bocete, daqui um bocete, daqui um bocete, a gente sabe. Tá acabado, descansado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.